Muito boa imagem, atenção, foi câmera, a gente está preparando um programa que vai virar lenda na televisão Legal, Sidney, faz do meio para frente aqui só essa baixada dele, não acompanha ele não, deixa que eu vou fazer a TV passar aí no meio Tá? Mião, só essa reação de abaixar, isso, não, abre um pouco, ok Se quiser dar a última, se quiser dar a frase aí, beleza Fala daí, foi câmera, só um minuto, quando quiser Olha, nós estamos trabalhando, viu, trabalhando duro, eu me enxergando Foi Olha, Mião, obrigado, velho Se a lapela é para postar, se a lapela é para samba Valeu para você, Marrom? É, achei bom Achei muito bom Dá para foar, né? Dá para foar O lapela apareceu o tempo todo, é isso mesmo? Não, eu matei a pau, foi? Não, né? O Marrom tem a opinião dele É, foi muito bom, o lapela apareceu o tempo todo, é isso mesmo? É, o lapela faz parte do artigo Faz parte do coisa É, a única coisa que eu questionei com o subdiretor Pô, que visual, cara, assim, mano Muito foda a imagem O que você achou da imagem, Marrom? Muito bom, arrebentamos Olha, que chique, velho Me falaram que aqui na Record você tinha umas coisas caretas, né? Cabeleira, né? Começamos trabalhando, viu? Está chegando Tá, já está bom Está ótimo, né? Beleza? Valeu, velho Se você quiser fazer uma reunião para a gente falar daquela outra chamada Quando você quiser Tá bom Fechou E aí, o seguinte, a gente está criando uma outra sequência de chamadas Isso vocês não podem saber agora Isso vocês não podem saber agora